Todas as coisas da Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe Amorosa a nos dizer carinhosamente isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará. Porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento. E confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é suficiente. Chico Xavier. E lembrando que, embora nada seja eterno, tudo que cuidamos dura mais.